Essa é uma gestação de 34 semanas, nós estamos vendo aqui o perfil do nenê, do rosto do nenê, numa imagem que é 3D, 3 dimensões. Vamos apagar aqui os efeitos especiais. Olha lá. Vocês conseguem perceber ali o perfil do nenê? Quantos filhos você tem? Tenho 3, agora o 4 com essa. 3 filhos, essa quarta gestação, quantos homens e quantas mulheres? Tenho um menino e duas meninas. Então vai fazer dois casais agora com você ver? Dois casais. Uau. Beleza, hein? Aqui a imagem do rosto. Estamos esperando a família entrar. Compartilhou o brilho que está aí entrar? Deixa eu ver esse pessoal, já entrou. Estamos vendo o rosto do nenê. Antigamente era bem difícil de entender as estruturas do ultrassom. E não tinha o volumétrico, naturalmente. Aí a gente começou a fazer os recursos aí para conseguir enxergar o nenê, né? Os lábios. Está conseguindo enxergar o rosto ali? Sim, certinho. O rosto do nenê. Boa tarde, boa tarde. Titia já está aqui. Titia Lavinha já está aqui. 27 semanas são quase 7 meses. 28 semanas são 7 meses. 29 semanas são quase 8 meses. 30 semanas são quase 8 meses. 10 meses de frente. Estou sem a minha régua aqui. Não tem como ajudar a paciente ali Não tem um auxiliar na sala aqui hoje Muito bem Essa paciente está de 34 semanas Reparem como que aparece Essa parte mais branca é placenta Ops Mesa de corte Aqui é a placenta Aqui é a cabeça do neném Essa bola aqui é a cabeça do neném Vamos mudar o transutor aqui Conforme vai crescendo Vai aumentando O tamanho da barriga Vai ficando mais difícil de entender As estruturas Para não ter mais espaço Aqui é a cabeça do neném Vamos fazer o doppler Da artéria cerebral média Esse vermelhinho é a artéria cerebral média São quatro principais artérias que a gente faz Analisa o fluxo Mudou proibestético Perceруinho Terceiro trimestre Esta é a artéria cerebral média Então vamos calcular aqui, aumentar a sensibilidade, aí está a artéria cerebral média, IP de 1.34, está excelente. Então é a artéria cerebral média, a artéria umbilical, essa aqui é a artéria umbilical, repara que é a artéria umbilical, segura um pouquinho de respiração para o topo. Artéria umbilical, quando a mãe para de respirar ajuda e quando o neném para de respirar também é melhor mais ainda. São várias coisas, tem que estar meio paradinha para a gente conseguir pegar um bom fluxo. A artéria umbilical, 0,90, está menos de 1 ainda. A gente vê o IP, índice de pulsatilidade, está bem normalzinho. E também a gente vê as uterinas. Está com a pressão normal? Hum? Sua pressão está normal? Normal. Artérina. Artérina. Traçada também normal da artérina, artérina direita, 1.32, não. E a quarta artérina é a artérina esquerda. Não é que não é uma questão, não é uma coisa que vai fazer? Está mais escondido isso aqui. Não estou nem devolvendo aqui. Artérina esquerda. Artérina esquerda. 1.32, tudo normal. O coração dele batendo É para o coração dele batendo Papai entrou e será? Não sei se ele conseguiu 130 vaginas por minuto Valdir do Vinicius Doutor do Singular do Youtube Junto com a minha esposa Nossa benção de Deus Chega dia 10 de outubro Amém, amém Ana Maria Alexandre Boa tarde Aqui? Aqui? Aham Aciane está assim Barbosa Bastante gente de Youtube aqui Esse nenê aqui é do sexo masculino Ah, esse nenê também está sentado Esse nenê também está sentado O que é nenê sentado? A cabeça está para cima E a poupança está para baixo Então está pélvico esse nenê aqui A cabeça está para cima Embaixo do fígado da mamãe Tadinha da mamãe deve estar sofrendo Quando o nenê aperta o fígado aqui Está dando bastante queimação Um pouco mais de queimação E o dorso está aqui do lado direito Repara a coluna vertebral do nenê aqui Do lado direito A poupancinha para cá Olha lá o bilau do nenê como que aparece A imagem 2D convencional Nós vamos desenhar agora A região da genitália do nenê O sexo do nenê Papai fica babão Papai fica babão quando vê o Vê o pipi Esse aqui é o pipi É o bilau Aqui é o boscotal do nenê Repara Pipi boscotal Sexo Sexo masculino Aqui estão vendo o pipi do nenê Na imagem volumétrica Aí a coxa vem aqui assim A nádega vem assim Outra coxa vem aqui assim Essa é a imagem do A região da genitália Olha lá o 3D ali O que é o rosto do nenê? O que é o rosto do nenê? Repara Aqui está um olho Aqui está um olho Aqui está o outro olho E a boca do nenê está Aqui Olha lá o rosto do nenê Perfeito Bem gostosinho de ver Cabeça do nenê vista por cima O dopercintal tirandular São a 4ª artéria como eu falei para você A cerebral média A umbilical A uterina direita e a uterina esquerda Está bem bonitinho Placenta anterior Circunferência abdominal O comprimento do fêmur Repara o comprimento do fêmur O fêmur aqui está dando 6.6 centímetros 34 semanas mais ou menos Peso 2,263 2,263 gramas A estatura deu 44 centímetros Aqui Esse aqui é o estômago E aqui é a bexiga O coração batendo nas costelas Repara que a cabeça está para cá As costelas estão aqui O coração está para cima A bexiga está para baixo A transnência está pélvica A poupança está para baixo E aqui é a imagem Que eu tinha começado o exame Reparem Conseguiu ver ali? Perfeito Certinho Olha lá Vai parecer comigo Parece com você? Eu 34 semanas 2,263 O cara é o dono da mãe Papai que aceite Esse é o brincar É? Que lindo, né? Essa imagem é usando o recurso 3D O perfil do recurso 3D Muito bom Caraca, Helena Ele é minha mãe Parabéns, Ana Helena Ver que já está continuando Através da barriga da vovó Vai continuando Eu falei Que nesses dias de luto aí Da rainha Elizabeth II Dos funerais dela Que ela tinha deixado Para a gente refletir sobre Que a vida dela foi muito marcante Muito longa E fez um reinado Assim que chamou a atenção Não só pelo tempo Mas por todas as coisas que aconteceu E que para a reflexão nossa E que para a reflexão nossa O servir Que ela serve Uma pessoa que serviu muito ao país dela Inclusive na guerra Ela trabalhou ativamente lá E Nas imagens agora Dos funerais Todas A família Ali E Eu Comentei que Dentro da barriga São todos iguais Muito parecidos Todos nós Tivemos assim Dentro da barriga De vez que vocês estão vendo Aqui na tela Nós tivemos também Dentro da barriga Da nossa mãe E aí Veio um comentário Que falou que Às vezes a pessoa Deseja muito ter filhos E não consegue Mas eu lembro a você Ou vamos pensar também Que existem vários tipos de filhos Existe esse filho Que sai da barriga Nós estamos comentando Nós estamos vendo aqui E também existe Os filhos espirituais A quem a gente leva Para Para Ao encontro de Deus Existem os filhos Da profissão Que às vezes a gente Ensina alguma coisa A gente sabe Outra profissão De algo que a gente sabe E repassa Enfim Tem vários tipos de maternidade Não é só a mãe Que dá essa matéria Os homens também Têm esse poder De criar filhos O Nógico também Eu também participo Na hora de fazer o filho Mas Nesse sentido E eu Deixo de tomar A vocês Essa mensagem De É De Contribuir De compartilhar De dar E De 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 Serviço O servir E o contribuir Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até a próxima transmissão Até a próxima transmissão Até a próxima transmissão